E de vez em quando eu estou lá no computador, um vendedor meu da minha equipe, ele vai lá, ele me chama e diz, Zedekias, me ajuda aqui. Cara, eu não estou conseguindo extrair do cliente a informação. Eu já cansei de pegar a venda do cliente estar com a folha de orçamento na mão para sair na porta. Já estava indo embora. Para ir embora. Para ir embora. Buscar outra alternativa. E eu chego, começo a conversar com ele e daqui a pouco eu faço uma brincadeira. Quando o cliente está nesse nível, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que quebrar o processo. Quebrar o gelo. Então como é que você quebra o gelo? Para tentar dar um restart. Exatamente, Del. Você entendeu o negócio, cara? Porque às vezes o cara ali já tem até uma decisão tomada. Não compro mais. E aí você precisa quebrar e começar a dar um restart. Exatamente. Ou ele falou assim, cara, eu estou em dúvida disso aqui. Reiniciar o sistema, né? Eu estou em dúvida disso aqui. Eu vou ver outra pessoa. Eu vou confiar. Eu vou fazer um orçamento em outro lugar. Porque esse cara aqui não me passou confiança. Sim, não me alimentou aqui para mim as informações necessitadas. Não tem duas expectativas dele. Aí eu chego, cara, começo a conversar com o cara, brinco com ele. Daqui a pouco ele está rindo. E aí eu chamo ele para tomar um café. Aí você já vai para um outro universo com o cara. Falando de outra coisa. Eu parei de falar do que ele foi comprar. Sim, sim. Mas depois que ele toma um café, eu viro para ele e falo assim. Aí eu chamo ele pelo nome. Olho para ele. Ele já se conectou comigo. É interessante demais. Ele falou assim, você veio aqui na loja. Eu já entendi o que ele veio comprar. Você veio comprar isso, não foi? E eu vi que você estava indo embora e tal. O que você gostou e o que você não gostou? Porque eu quero entender o que você precisa para me te ajudar. Ah, entendi. Entendeu? Eu não falei com ele que eu quero vender para ele. Sim, quer saber a necessidade dele. Eu quero entender a necessidade dele para apresentar para ele uma solução que vai fazer com que ele volte e compre comigo. Entendi. Uma coisa, o cliente percebe. Quando um vendedor está querendo empurrar a mercadoria nele. É, quer empurrar. O cara compra de qualquer jeito. Isso aí a pessoa acaba percebendo. Porque é uma certa pressão que começa a fazer e a pessoa se sente acoada e muitas vezes foca fora. Vai perder a venda. É igual o sabonete molhado na mão. Amém.